Fala galera, beleza? Mais um vídeo do canal, vídeo de build do Ronaldinho Gaúcho, altura 1,80, peso 78kg, essa é a altura e peso real do jogador aí, pelo que eu peguei da internet, pesquisei aí, e na cartinha do Ultimate Team dele também, dessa altura e peso. Posição ataque, função esquerda, perna boa direita, se você quer essa build como ponta esquerda, é assim pra tela, fica aí 95 de over, essa build aqui ela funciona tanto como de ponta esquerda, como também de ponta direita, ponta direita também obviamente, e também como meio né, funciona como meio ali, só botar a função do meio campo ali né, e ela fica então 96 de over pra vocês, só vocês podem usar de qualquer forma, essa build que funciona tanto como ponta direita, ponta esquerda e também como meio. Então tá passando a build pra vocês, pra conseguir copiar ela tudo exatamente igual, vocês precisam estar no nível máximo, que é o nível 50, já tem vídeo no canal onde eu mostro como pegar e como chegar nesse nível mais rápido. Toda vez que eu vou fazer uma build inspirada a algum jogador, eu acabo me inspirando ali numa cartinha do Ultimate Team dele, então ela acaba, a cartinha do Ultimate Team dele, tem, se não me engano, 93 de over, então eu pego os atributos dessa cartinha e tento deixar o máximo parecido aqui pra vocês na build, então eu acho que ficou muito boa a build aí, então 95 de over como ponta, e como meio, ficou 96. Bora pros play styles, aqui pra personalidade, deixei 65% rebelde, 16% aula do time e 19% dirigente, o play style plus dele é o de malvadeza, também botei alguns outros aqui com a moda de técnica, domínio, bola parada, passe direto, passe longo e pombo sem asas. Esse aqui são os play styles, como meio, muda um pouco se deixar como ponta, tá? Os play styles que tem a cartinha do Ultimate Team dele, que o Ronaldinho tem na cartinha dele, são o play style, aquele primeiro ali que eu botei ali, do malvadeza com o play style plus, o de chute colocado, o de bola parada, técnica, domínio, trivela e também o de firula. Esses são os play styles do Ronaldinho aqui no jogo. Vídeo aqui no canal, todos seguintes, quarta e sexta, até a próxima, valeu, falou e fui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.